E nós vamos com as primeiras informações de São José do Rio Preto. Leandro, nós começamos falando de um problema sério aí na cidade, principalmente para quem precisa ter acesso a medicamentos, não é verdade? Bom dia. Olá Flávio, bom dia a você, bom dia a todos. Muito sério realmente esse problema. Uma triste realidade para pacientes que dependem de medicação de alto custo. Em Rio Preto, muitos deles estão em falta e quem precisa desses remédios não sabem o que fazer. Isso porque as pessoas não têm condições de comprá-los. A Marta convive com uma leucemia crônica há anos, mas como realiza o tratamento corretamente, ela está em fase de estabilidade, quase uma cura. O remédio responsável pela melhora de Marta é esse, que por um tempo esteve em falta na farmácia de alto custo. Se você não toma, quando você for fazer o próximo exame, ele vai dar alteração. Já começa a alteração, começa pelo exame, entendeu? Aí depois você já vai ficando ruim, você pode ter falta de ar, você já perde as forças. É assim, mais ou menos assim que funciona. Apesar de ter recebido alguns comprimidos, a quantia dada pelo órgão estadual não foi a correta. Ela levou para casa apenas a metade do que precisa. E como cada caixinha dessa custa cerca de 7 mil reais, ela não tem condições de completar o número de comprimidos que faltam. Agora, eu tenho meu direito violado? Não está certo isso. Eu tenho direito a uma caixa inteira do remédio. Realidade parecida vive a dona Maria José. O filho dela, de 26 anos, tem esquizofrenia. Só que ele convive perfeitamente com a doença, tomando a medicação, que custa mais de 200 reais cada caixinha. Mas aposentada, há dois meses, não recebe os remédios que são entregues pela farmácia de alto custo. E agora eu estou indo lá desde o mês de novembro e eles não têm a medicação. E manda ligar, manda ligar e eu estou ligando duas vezes por semana, nunca chega a medicação. Eles não têm uma previsão para passar para a gente. Maria José disse que sempre recebe prazos, mas eles nunca são cumpridos pela farmácia. A aposentada espera ter os remédios rapidamente para que o filho não tenha crises. E eu não posso ficar sem essa medicação. A autoridade que toma conta da chegada dessa medicação lá precisa mandar com urgência para lá. Porque assim como o Rafael, meu filho, está precisando, tem outras pessoas também que estão precisando dessa medicação. Infelizmente, essa é a realidade. Dezenas de pessoas aguardam por essa medicação de alto custo. E infelizmente, precisa enfrentar toda essa burocracia, toda essa demora para ter acesso a esse medicamento, que é direito das pessoas que pagam impostos e tem direito a um atendimento público de qualidade. E sobre a falta de medicamento para a dona Marta e demais pessoas na fila de espera, a assessoria de imprensa respondeu que a Secretaria de Estado da Saúde está trabalhando para encaminhar o remédio para Rio Preto o mais rápido possível. Segundo a nota, o atraso na entrega ocorreu por falha no fornecimento do Ministério da Saúde. Já no caso de dona Maria, a assessoria informou que houve um desabastecimento temporário em razão de um aumento da demanda. No entanto, o processo de compra do medicamento já está em andamento e o fornecimento será normalizado até o final deste mês. A nota diz ainda que a farmácia do AME aqui em Rio Preto entrará em contato com a paciente para orientar quanto e o dia e horário da retirada do medicamento. Agora, para quem realmente precisa dessa medicação para continuar esse tratamento até o fim do mês, já é uma espera muito longa.